Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. O negócio é o seguinte. Hoje vamos falar dos irmãos Moreira Salles. Por que, meu amigo? Vai salvar o meu futebol. O título tá aí. O Botafogo. Novo bilionário. Mais rico que o Palmeiras. E eu falei... Não vai. Não é bem assim. Não é bem assim. Calma. Entenda toda a história já, já. Segura a audiência. Vamos fazer o seguinte, ó. Segue a gente no Instagram lá. Sim. Tem o link aí. Exatamente. Deixa o seu like nesse vídeo. Eu tô pedindo voto de confiança. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E habilita a sineta pra você receber novas notificações. Quer bater um papo no Instagram? Esse vídeo aqui, ó. Chega lá pra gente comentando o quê? Deixa eu ver. Uma dica de namoro. Uma dica de namoro. Como que chega na cremosa? Manda no Instagram que a gente vai te dar uma dica daquela que chega na cremosa. Mas conta a história que você tá precisando de ajuda. Exatamente. Conta lá a história. Como que é a cremosa. Como você conheceu. A gente vai te dar uma dica que você vai sapecar cremosa com todo o respeito. Lógico. Mas vamos falar aí da situação dos irmãos Moreira Salles, ok? O que que está acontecendo? Bom, vamos pra realidade. Vamos pelo menos. A situação do Botafogo. O Botafogo deve mais de 700 milhões de reais hoje, tá? E a arrecadação do Botafogo tá chegando em torno de 200 milhões. Por ano. Por ano. Isso. Por ano. O Botafogo vive uma situação que o Botafogo está gastando mais do que está recebendo. Tem vários problemas, né? A dívida do Botafogo tá acumulando e aumentando cada vez mais a cada ano. É uma carta de crédito, Eduardo. Você deve ir lá. Se você não vai pagando só o mínimo, a dívida só vai e 700 milhões é dinheiro. E você arrecada quatro vezes menos, quase quatro vezes menos do que você gasta. Sim. Aí complica. Pois é. Isso anualmente, tá? Então, tá caminhando muito mal essa história do Botafogo. No momento, o Botafogo é o time com a maior dívida entre os times brasileiros. Ponto. Isso é a realidade. O que acarreta tudo isso. Você não consegue contratar jogador bom, você não consegue pagar dívida, você não consegue pagar salário. Você acaba pegando dinheiro e tem a parte do social também. Sim. Porque o Botafogo é um clube que tem o futebol, tem as outras atividades esportivas, tem todas as coisas sociais que o Botafogo faz. Tênis, regato, uso de regato, né? E a maior arrecadação vem do futebol, claro. É normal. E acaba que o futebol paga tudo. Isso aí é um prejuízo, cara. Pois é. E aí, qual que é a situação? O Botafogo, se caminhar, se continuar caminhando nessa aqui... Nessa pegada aí, meu irmão? Uma hora... Vai falir. Vai falir. Vai quebrar o time, exatamente o que aconteceu com a Portuguesa, só que em outras proporções, tá? E outros times que se lascaram, tá? Então, o Botafogo, no momento, ele precisa de alguma coisa, alguma luz que salve o clube. E aí, surgiu os irmãos Moreira Salles. Irmãos Moreira Salles. Vamos de supermercado. Pois é. Quem são eles? O João Moreira Salles e o Walter Salles, que é cineasta. O João Moreira Salles é jornalista, é fundador da revista Piauí. E o Walter Salles é cineasta, cara. Diretor, ele fez diário de motocicleta, Central do Brasil. E eles são botafoguenses, assim como os irmãos, os outros irmãos lá, que acho que são quatro irmãos, né? O Papi também era botafoguense, que já falecido. E aí, eles contrataram o estudo da Ernest Young, tá? Uma advocacia, pra fazer a limpa no Botafogo, pra entender a dívida. O que que tá acontecendo no Botafogo? O que que recebe? O que que sai? O que que entra? Pra ver o que que é possível de se fazer, pra ajudar o Botafogo a ser saudável financeiramente. Pois é. O que que é ser saudável? Você receber mais do que você gasta. Ou gasta próximo. Ou zero a zero, no mínimo. Porque se for ver, uma sociedade... Sociedade anônima, né? É. O time é um bagulho sem fins lucrativos, né? Sim. Então, se você recebeu cem e gastou cem, beleza. O que que esse grupo, segundo os irmãos Moreira Salles, agora eles querem? Fundar uma SA, uma Sociedade Anônima, que administre só o futebol. Ou seja, o futebol do Botafogo vai ser separado das outras atividades sociais do clube, tá? Então seria o futebol, seria gerido por essa Sociedade Anônima, que seria uma empresa que controlaria... Explicar do jeito fácil pra galera. O SA é uma empresa. Sim. O cara vai fundar uma empresa do zero, daí vai pegar tipo, ele vai alugar o futebol do Botafogo. Ele vai pegar as receitas, tudo que entra, tudo que sai ele pega pra ele, e aí em 5 anos eles vão quitar a dívida de 350 milhões de reais. Sim. E o plano é... Metade de tudo, né? Que esta empresa tome conta do Botafogo pelos próximos 30 anos. O que faria? O Botafogo pagar a dívida grande agora, essa de 350 milhões, tá? Só que não quer dizer que os irmãos Moreira Salles vão pagar. Não. Eles estão à cabeça do projeto, e aí esse grupo formado por esses empresários botafoguenses e tal, iria atrás de investidores para que essa dívida fosse sanada. Pode ser que sim, os irmãos Moreira Salles, inclusive o Felipe Neto, contribuam pra que essa dívida seja sanada. Bota o coxinha lá de novo, Felipe Neto. É. Contribua pra que essa dívida seja sanada. Então, seria paga essa dívida, o Botafogo começaria a ter uma saúde financeira pra poder, sim, investir no futebol, contratar jogadores, pagar os salários em dia, mas que não, agora, transformaria o Botafogo numa potência assim como o Palmeiras e o Flamengo tem hoje, entendeu? Vai ser um time saudável, porque ele vai pegar logo de cara, pagar os 350, é metade do que já deve. Pois é. E daí, aos poucos, a outra metade é que o Botafogo deve pro Profute, aquele bagulho do governo que deu uma colher de chá pros clubes. que faz o clube não ser rebaixado por dinheiro, tá? E o Botafogo tá devendo isso já. E aí, pagando, vai sobrar esse Profute que eles vão parcelando, e lá em 2035 aí sanou essa dívida. Sim. Aí o Botafogo continuou com as próprias pernas. Aí em 2035 começa a andar, não, com as próprias pernas não, ainda vai estar ou lá. Ah, é 30, né? Verdade. E aí depois disso o Botafogo aí sim vai começar a respirar mais ainda e poder investir melhor ainda. E gastar mais dinheiro com o contrato. Até lá, meu irmão, é pagar dívida e ficar de boa e não gastar com coisa que não deve. É, porque como o Rafael falou, o Botafogo hoje, o futebol sustenta toda a parte social do clube. Então todos os outros esportes, o futebol acaba sustentando. Eu sei que é ruim, eu sei que num mundo maravilhoso e utópico seria lindo todos os esportes e todos eles gerar sem lucro, mas não é assim que funciona exatamente hoje em dia. Tem que ser tipo um clube social, Eduardo. Então essa empresa separaria o futebol das outras coisas, as outras coisas teriam que ter outro sistema de se virar aí do Botafogo, conseguir pagar todas as dívidas desse sistema e o futebol funcionaria à parte, esse grupo tomaria conta de todo o dinheiro que envolve o Botafogo, tanto com as dívidas, que ele assumiria toda a dívida, quanto com as receitas. Então todo o dinheiro que entrasse no Botafogo iria para essa empresa. Há pessoas que acham que isso é ruim, que eles vão querer pegar dinheiro do Botafogo, mas cara... Na situação que o Botafogo tá... Exato, na situação financeira do Botafogo é uma luz gigantesca no fim do turno. Ele vai falar, caramba, vou salvar vocês, entendeu? Dando uma comparação até... Essa dívida não tem como pagar. Pois é. Dando uma comparação até justa assim, seria mais ou menos funcionar de acordo com o que o Atlético Paranaense funciona hoje. Caminha com as próprias pernas, não tem dívidas gigantescas, tá? Consegue ter uma saúde financeira e consegue ter um time competitivo. Sim. Seria pro Botafogo parar de ter esse sofrimento todo ano de não saber como é que o time vai ser, de achar que todo ano pode cair. Ele tá todo ano como incógnito. É. Então quando o Botafogo termina em quinto lugar no Brasileiro, ele fica falando, nossa, é uma surpresa. E não deveria ser assim. O Botafogo é um dos maiores times da história desse país, entendeu? Então, acho muito válido, acho que tem tudo pra dar certo, se for bem feito, mas eu acredito que vai ser bem feito sim. Mas em resumo, não vai ser aquele super time de sair contratando, disputando jogador com o Palmeiras e Flamengo. Não é isso, tá? A não ser que venha um bom samaritano, resolva comprar tudo e pagar tudo, tipo o Ak Batita. É, difícil, mas não. Não vai ser isso. Não vai ser super dinheiro pra cá, pra lá, não. Sim. Vai estabilizar, vai ficar um timinho legal, vai ficar pagando salário em dia e outras, pagando salário em dia. Vai mais torcida, tem mais credibilidade. Começa a comprar mais produto. Porque a torcida do Botafogo tá desanimada, velho. Sim, mas... Tá desanimada porque... Olha a situação. A situação tá crítica. Então, sabendo que o time tá pagando em dia, vem um jogadorzinho melhor aqui, a torcida começa a apoiar mais, tem mais sócio-torcedor, Premier... Você pensa assim, o Botafogo desde os anos 90 não tem times extremamente competitivos assim. Tem time que até dá certo uma vez ou outra, tipo do Sidorff, aquele do Lúcio Flávio. É um time ou outro, mas desde os anos 90 do Túlio... Do Jair Ventura. É, pois é. Mas tipo, é uma coisa só. É. Não é uma coisa tipo do Túlio, do Donizete, que é um bagulho que acontece sem querer. Pois é. Não é organizado. Então tipo, o Botafogo chegou na final do Brasileiro em 92, foi campeão em 95, mas foi. Entendeu? E outra, no futebol brasileiro, um time que consegue ficar saudável financeiramente, assim, ele pula na frente de quase todos. Pois é, exato. Que é tudo uma baderna, cara. Então, você que é Botafogo, até você que não é, cara, eu mesmo não sou Botafogo. Acho que é um exemplo legal. Mas eu torço para que dê certo. Para a gente é muito melhor um futebol brasileiro competitivo. Eu torço para que o futebol brasileiro chegue num nível de ser pau a pau com o europeu de novo, cara. Eu acho muito da hora se todos os jogadores... Que os jogadores não tenham tanta necessidade de sair para o Europa. É, não tem aquele desejo de jogar na Europa, na Europa, na Europa. Antes não tinha tanto isso, cara. Os caras queriam jogar aqui. O Romário quer jogar aqui. O Bodimundo quer jogar aqui. O Evarico quer jogar aqui. Os caras queriam jogar no Brasil para disputar entre eles. Isso era da hora. Isso era muito bom. E eu gostaria de ter isso de novo, cara. Você não queria o Coutinho aqui jogando no Brasil, com vontade de jogar no Brasil? O Neymar. O Gabriel Jesus quer voltar ao Palmeiras. Se você pensar em todos os brasileiros que estão na Europa, como que seria o campeonato brasileiro hoje? Até jogar na Europa, assim. Mas não ser aquele cara, tipo, o cara ficar um ano, dois anos aqui e vai embora. O seu objetivo da vida do cara. É, ficar 15 na Europa e volta com 35, 36 anos para encerrar a carreira. Aí todo mundo fala, nossa, que legal, ele jogou aqui. Entendeu? Eu não gostaria disso. Então é isso que vai acontecer com o Botafogo. Se aceitarem. Tomara que aceitem porque vai ser uma coisa boa. É, o presidente do Botafogo já falou que é a favor. Então, bom, vai que vai. Mas todo clube tem aqueles dirigentes velhos que é... Tem, tem. É o cabide de emprego. Porque querendo ou não, meu amigo, tem muita gente que morde ali dessas receitas do Botafogo. Com certeza. Todo time tem aqueles que ficam mordeiro ali, faz aquelas falcatruques. O que você vai com o Cruzeiro agora? É, é o cabide de emprego que a gente fala. É um cara que ganha 5 mil ali. Com certeza vai ter muita gente em contra. E aí tem que torcer para o Botafogo aceitar isso aí que vai ser uma coisa muito boa. É, então, por favor, deixa a sua opinião aí embaixo, tá? A gente tentou fazer de uma forma mais simples para você entender como que vai ser, tá? Mas tem um monte de detalhes. Você pode procurar aí. Tem no Gomesport, tem no Lance, tem em vários lugares explicando certinho. O livro fez, o Bira Leal fez um vídeo sobre isso também. Vê lá, tá bom? Vou deixar o link aí embaixo. Faz o cocô, curta com o vídeo, compartilha. É importante para caramba. E manda a pergunta sobre o namoro lá para a gente, tá bom? No Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e tchau, tchau.